Olá, tudo bem? Venho aqui convidado para vir ao Luque, Gondifélus, isto aqui do Cunhão não falta nada. Duas casas de banho, bebidas, sofás, olha, nem sei o que lhe vou ver mais. De segunda, a segunda está sempre aberto, venham aqui que é a melhor coisa que faz. Fá-me lembrar a publicidade do Pingazedo. Venha o Luque de Chaneiro, a Chaneiro, venha cá beber e apanhar uma bebedeira o ar inteiro. Já entendeu ou não? Isto aqui é Gondifélus, vem ali da Rotunda e virá-lo lá e está lá. É quando quiser, olha, sofás, pode paivar uns cigaretes, a não ser que tenha menos de 18 anos. Mas isto também pode, porque não há qualquer tipo de problemas. Pronto, e eu sou o gerente disto, o Sergi, aquele que anda sempre por aqui, não é? Pode vir ler o jornal, nem sei o que lhe dizer mais. Mas olha, venha cá, que quem vem cá, vem sempre cá. Está-mos entendido ou não? De festas, é o que há de melhor. Você vem cá, bebe duas cervejas e paga as duas. Já o meu, pode entrar e que não paga. É com o meu amigo, pode entrar e que não lhe paga. Ora bem, paga é a saída. Mas acho que isso é de todo lado. Não sei. Look, estamos entendidos ou não? Ora bem, Gondifelos, já sabe, pode cá vir. Qualquer coisa, eu vou-lhe já mostrar aqui a gente, olha, até o que é o acessório. Eu vou-lhe já mostrar aqui a gente, olha, até o que é o acessório.